André é inocente ou Beto é inocente? Se Beto é inocente, então Kai é culpado. Kai é inocente, sei somente se, Denis é culpado. Ora, Denis é culpado. Meu Deus! Renato, eu sempre fiz isso pelo português, tá errado. Eu aprendi pelo português, te ensinaram errado. Não é português, isso daí é a parte de argumento, tá? Tem os macetinhos que a gente dá. Quando tiver o ou, nessas questões de argumento, ele já é pronto. Ele já é válido, então sempre vai ter um resultado. Quando aparecer o ou, sempre vai aparecer um falso primeiro. O ou tem que ser diferente, ou seja, tem que ser verdadeiro. Quando aparecer o sem, então, vão ser duas situações. Vai aparecer o falso atrás? Falso na frente também, tu bota o falso na frente, sempre. Se aparecer o verdadeiro na frente, tu bota o verdadeiro atrás, acabou, sempre. Mas Renato, se no sem, então, aparecer o verdadeiro atrás, na frente não é nada, tu não afirma. Esse que é o macetinho, vamos ver na prática, vem com o meu. Essas questões, você pode botar letra, tudo mais. Eu acho muito mais fácil fazer assim, ó. André é inocente. Então, vamos lá, vamos botar aqui, André é inocente. André é inocente. Ou, Beto é inocente. Beto é inocente, né? Beto é inocente. Se Beto é inocente, ó, Beto é inocente, então, Caio é culpado, né? Caio é culpado. Quer botar Caio é culpado? Caio é culpado, né? Caio é inocente. Gente, Caio é inocente é a negação de Caio é culpado, porque se o cara não é culpado, ele é inocente. Então, tu vai botar não, Caio é culpado. Deixa eu botar mais pra baixo. Caio é culpado. Pra tu lembrar que é a negação. O que a negação faz? Muda. Onde um é verdadeiro, outro é falso e vice-versa. Caio é inocente? Negação de Caio é culpado. Seis somente ser? Denis é culpado. Então, Denis é culpado. Ora, Denis é culpado. Beleza? Logo, aí que é a conclusão. Galera, qual é a definição de um argumento? Tá no nosso livro isso. Argumento. Premissas verdadeiras. Vamos falar numa linguagem bem clara. Premissa verdadeira deve gerar conclusão verdadeira. Essas são as premissas. Por quê? O que é a premissa? É tudo que está antes da conclusão. Premissa verdadeira vai dar a conclusão verdadeira. Ou seja, a hora que aqui for tudo verdadeira, a conclusão vai vir verdadeira. Então, sempre você vai assumir que tudo é verdadeiro. E aí a gente fala que é a escadinha. Começa de baixo pra cima. Denis é culpado. Verdadeiro. Você vai ver onde tem Denis é culpado. Onde tem? Aqui. Se tiver a mesma coisa, você repete o valor. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Se tiver negação, você muda. Tá igual, não tá? Então é verdadeiro. Qual é o operadorzinho que nós temos aqui? Esse cara, duas setinhas, é o C e somente C. Como é que eu faço o C e somente C aqui, galera? Tá dando verdadeiro, né? Tem que ser igual. Por quê? Qual é a tabuada do C e somente C? Iguais da V, diferentes da F, né? Então, tem que ser igual. Verdadeiro. Beleza? Verdadeiro também. Show de bola? Agora, não é culpado, é verdadeiro, né? Então, é culpado, é falso. Aí entra o macetinho da gente aqui do Matemática pra passar. Quando você tem o C, então, nessas questões, você vai olhar. O falso tá atrás ou tá na frente? Na frente, atrás. O falso tá atrás. Se o falso tá atrás, na frente também vai ser falso, sempre, nesse caso. Por quê? Pela tabuada. Só é falso quando vai fugir. Se tá falso aqui, vai ter que ser falso lá. Se for verdadeiro, vai mudar o resultado. Então, tu já vai no automático. Qual é o macetinho? Tu vai olhar. Tá falso atrás, não sei então. Tá. Então, falso na frente do bota, acabou. Beleza? Agora, vamos aqui pra cima, ó. Beta inocente. Falso também, né? Qual é o operadorzinho que nós temos aqui, galera? É o ou. O que eu falei no início da explicação? No ou, os caras vão ser diferentes. Tá falso aqui, lá vai ter que ser verdadeiro. Por quê? Sempre vai aparecer um falso no outro verdadeiro. Tá? Porque o resultado é verdadeiro. Show de bola? Então, vamos lá. De novo. Denis é culpado é o quê? Verdadeiro. Denis é culpado, verdadeiro. Seis somente ser iguais. Que é verdadeiro, né? Verdadeiro, verdadeiro. Caio não é o culpado, verdadeiro. Aqui tá Caio é o culpado, mudou. É negação, falso. Né? Qual é a parada aqui? O macetinho. Se então, falso atrás, vai botar falso na frente. Sempre. Sempre nessas questões. Falso atrás é falso na frente. Falso atrás, falso na frente. Se fosse verdadeiro na frente, verdadeiro atrás. Se não é isso, não é nada. O outro, tu não garante nada. Beta inocente, falso. Beta inocente, falso. O O, como é que é a tabuada do O? Tudo F da F. Então, sempre no O. Com falso, o outro é verdadeiro. Vai ter que ser diferente. Por quê? Pra rolar verdadeiro no resultado. Beleza? Daí, quais são as minhas conclusões? André é inocente. Então, André é inocente. Correto? Beto é inocente? É falso. Então, Beto é culpado. Sempre nega, né? Não é inocente, é culpado. Já te falei isso? Beto é inocente, já vi. Caio é culpado, é falso. Então, qual é a verdade? Caio não é culpado. Ou seja, Caio é inocente. Não. E aqui, ó. Denis é culpado, é verdadeiro. Denis é culpado. Quais são as conclusões? André é inocente. Beto é culpado. Caio é inocente. Denis é culpado. Beleza? Então, questãozinha de argumento. Vem contigo. Sei somente seu. Os caras sempre vão ser iguais. Um é verdadeiro, outro é verdadeiro. Não é falso, outro é falso. Sei, então. Aí que entra o macetinho. Qual é o macetinho? Falso atrás? Falso na frente. Nem pensa. Já bota o falso na frente. Verdadeiro na frente? Já bota o verdadeiro atrás. Nem pensa. Se não é isso, o outro não é nada. Tu não garante. Ou, qual é o macetinho? Diferente. Falso, verdadeiro. Acabou. Tá aí. Essas são as conclusões. Qual é a resposta correta? Letra A. Caio e Beto são culpados. E aí? Caio e Beto são culpados? Não que o Caio é inocente. André e Caio são inocentes. André e Caio são inocentes. Qual é o gabarito? Letra B de bola. Marca o nosso V da vitória. Maravilha, né?